Oi, meus amores! Olá, amigas e amigos! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um teste com vocês, meio que uma resenha de um produtinho que eu recebi do AliExpress tem pouquíssimos dias. Essa toalhinha... Opa! Essa toalhinha aqui, removedora de maquiagem, ó, pode ver, eu nunca usei. Tá limpinha, tá embaladinha ainda no plastiquinho. E demorou muito pra chegar, viu, gente? Eu comprei, acho que, sei lá, tem uns 4, 5 meses atrás e essa bendita demorou demais pra chegar. Mas mesmo assim eu vou deixar o link do vendedor que eu comprei aqui embaixo pra vocês irem até lá. Eu não lembro quanto eu paguei porque tem muito tempo mesmo, mas não foi coisa cara não, tá bom? Eu deixo aqui na tela pra vocês o valor certinho. Bom, essa toalhinha, aquelas famosas toalhinhas que estão aí meio que na febre, é aquelas que você só molha com água e ela remove toda a maquiagem. Nunca testei nenhuma, essa aqui vai ser a primeira, eu vi lá no AliExpress, eu achei super legal. Se eu não me engano, eu acho que eu tinha pedido a preta, porque tinha opção de preta e rosa, mas veio a rosa, tudo bem, não tem problema. A cor não importa muito, mas vamos ver, né, se a bichinha realmente funciona. Eu vou tirá-la aqui do plástico, vamos lá. Cadê? Ela, só pelo plástico, ela parece ser bem fofinha, sabe? Deixa eu pegar aqui na mão pra ver. Ai, que gostoso! Fica aqui, bonito. Ela é uma... Ela é bem fofinha, gente, ela parece aqueles tecidinhos de roupa de bebê, se eu não me engano, acho que chama plush. Ela é bem gostosinha, bem molinha, ela tá seca, né, eu preciso ver ela molhada. E aqui é 100% poliéster e não sei o quê, não sei o que lá, enfim. Então, essa aqui, o tamanho dela, gente, é um tamanho até que bom, não é um tamanho muito grande, mas ele é um tamanho bom, assim, sabe? Não é um tamanho ruim, não, né? Nunca vi outras, esse aqui é o meu primeiro contato com essas toalhas removedoras de maquiagem, então, realmente, eu não posso dizer sobre tamanho, sobre tecido e tudo mais. O tamanho dela é um tamanho super ok, e o tecido é muito fofinho, muito gostosinho, muito macio, ó, muito delícia, sabe? Então, vamos ver se isso aqui funciona, né? Eu vou testar aqui agora, junto com vocês, e a Hanna tá lá, assim, pra variar. Eu estou com bastante maquiagem, ó, tô com cílios focicis, tô com delineador, tô com batom, batom não é tão escuro, né, mas o batom eu vou tirar antes, porque eu tenho dó de tirar o batom na toalha, apesar da finalidade ser isso. O batom eu vou tirar antes, eu vou tirar realmente só os produtos, só a pele mesmo e as coisas do olho, tá? Então, eu vou molhar essa toalhinha, e eu já volto pra remover esta maquiagem aqui com vocês, que tá bem carregada, então vai ser uma prova de fogo com esta toalhinha aqui, com essa peça bonita, tá? Então, peraí. Molhei a toalhinha, ó, acho que dá pra ver, né? Não tá encharcada, mas também não tá muito seca. E vamos começar a remover esta maquiagem aqui. Vou prender o cabelo antes. Ai, não preciso tirar o... Bom, não ia tirar o batom, mas agora eu vou tirar o batom, então. É... Tirar os cílios postiços, esqueci de tirar o batom. Tchau, cílios! Bye, bye! Bom, vou começar, então, removendo o batom. Bom, o batom, ó, já foi, saiu bem facinho, não apertei nem fiz muita coisa. Vamos lá, vou fazer que nem eu faço quando eu tô tirando com o da Maquilante. Sobrancelha... Eu vou fazendo por parte. Tá aqui... Tá aqui, gente, a sujeirinha da... Da sobrancelha. E vamos lá pro olho. Gente, olha aqui, vocês tão vendo, né? Eu não tô fazendo... Deixa eu colocar mais pra cá, assim, pra vocês. Vai que não vai dar. Ó, um olho. Outro olho. É, o rímel também deu uma boa saída, tá? Lembrando, deixa eu só dar uma olhada aqui. Mas ele não é a prova d'água, não. É, ela não é a prova d'água, então eu acho que já facilita, né? Olha aqui, gente. Agora vamos tirar a maquiagem desta pele. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tchau. Cara, eu tô assim Impressionada Impressionada mesmo Eu já tô praticamente sem maquiagem Olha aqui Vocês lembram, né, do antes, gente? Como minha pele tava, olho, delineador Sobrancelha, batom Hum, que eu tenho um batom ainda Deixa eu tirar Bom, gente Aparentemente, assim Olhando aqui no espelho Olhando aqui no visor da câmera Eu estou sem maquiagem, tá? Então, olha aqui Aqui foi a primeira parte da... Primeira parte não, né? A frente aqui que eu tirei Tirei batom Tirei a maquiagem do olho Que tinha delineador Tinha máscara de cílios Tinha sombra Aqui a pele, ó Dá pra vocês verem, né? Aqui, ó Nos tonzinhos de pele Obviamente que é a pele Então, aqui Praticamente saiu toda a minha maquiagem, gente Porque, olha aqui Virando do outro lado Tem pouquíssima coisa Tem um pouquinho de batom Que eu não tinha tirado A máscara de cílios, né? Também que eu já Dei mais uma passadinha no... Que eu dei mais uma... Uma passadinha no olho E o restante da pele E o restante da maquiagem aqui da pele, gente, ó Dá pra vocês verem aí, né? O resto da toalha, ó Tá limpa Em vista deste lado aqui, né? Tá limpa Olha aqui, gente Eu amei E acho que eu não preciso nem falar muito pra vocês, né? Eu estou chocada com este produto Ela é muito, muito, muito boa Essa aqui não é original Essa aqui é tipo uma réplica Uma imitação Na toalhinha original Eu comprei no Aliexpress Desta toalha aqui, ó Makeup Erizir, sei lá Olha, gente Essa Essa toalhinha aqui do Aliexpress Ela é uma imitação Desta original aqui, ó Gente Desta Makeup Erizir, sei lá Como é que fala isso aqui, ó Tá vendo? E mesmo ela sendo uma imitação Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Como eu já disse Eu não tive contato com nenhuma outra Não conheço nenhuma outra Essa aqui é a primeira vez mesmo E eu Ai, deixa eu soltar esse cabelo pra ficar melhor, né? Porque a cara já não tá muito boa E ficar com esse cabelo preso Parecendo uma jeca Então, eu Amei Ela continuou macia Quando eu molhei Ela É... No rosto também O toque dela É muito bacio Eu não coloquei força nenhuma Pra tirar a maquiagem Eu acho que vocês conseguiram perceber Eu passei Normal, assim Pela minha pele Como eu faço Com o... Como ele fala? Com o demaquilante Passei E ela é muito gostosa, gente E sai muito fácil a maquiagem Isso aqui Pra aqueles dias Que você chegou cansada Sei lá Tipo Da balada De algum evento Então, amor Está super recomendada Essa toalhinha aqui Olha aqui a maquiagem toda nela Muito, muito incrível Muito boa Vale a pena investir sim Eu esperei muito tempo Eu esperei muito tempo Mas, de repente Tem outros vendedores No AliExpress Que, sei lá Que são mais rápidos Que são mais ágeis Enfim Mas, valeu esperar O tanto de tempo Que eu esperei Porque ela é maravilhosa Eu não tenho muito O que falar Porque ela é Muito, muito, muito boa É uma coisa Tipo assim Você chegou, sei lá Tipo, de madrugada Cansada Não quer ficar fazendo Toda aquela coisa na cara Passou essa toalhinha aqui Meu Deus Você está prontíssima Pra dormir Sem maquiagem Que é o mais importante Então, eu adorei E eu acho que eu vou comprar Mais uma Porque ela realmente É muito boa Tem que deixar uma de reserva Enquanto uma seca A outra está guardada Porque é demais É incrível Vale super a pena Eu adorei Não tenho nem muito o que falar Eu estou muito apaixonada De verdade, gente Comprem Se vocês tiverem acesso Essa é o AliExpress Comprem Porque a danada Aqui, ó É porreta Tá bom, amores? Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei esse vídeo Por causa deste produto Que eu acabei de descobrir Que é maravilhoso Tá bom, amores? Então, é isso Não esquece de clicar no gostei De comentar aqui embaixo Pro nosso crescimento Pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal Pra que mais amores Cheguem até mim E façam parte aqui Da nossa família Tá bom? Então, é isso Um beijo E até os próximos vídeos Tchau